Oi gente, tudo bem com vocês? O Divaldo chegou do serviço, agora é 11 e pouco Aí ele tá indo lá em cima pagar a conta, eu já tô indo atrás junto A primeira oportunidade que tem pra sair um pouco de casa eu saio, gente, eu gosto de andar Aí as meninas ficam lá, a mãe, a mãe chegou agora há pouco com duas crianças lá Pra brincar com a Maria, com o Lucas e com a Alice Que são filhos, netos da amiga dela, amiga nossa Deu chegar em casa, tava lá organizando, não arrumado, sabe, só O neto da Dona Dete, sabe É, o neto da Dona Dete Eu só tava dando organizado lá, ponhando as coisas no lugar Depois eu chego, termino de organizar lá e vou fazer uma quilherinha pra gente poder almoçar Eu tava em dúvida do que eu fazia pra almoçar, sabe Que sábado, cês sabem, né, que eu meio que improviso Que todo mundo tinha sábado de mim que eu improviso Aí eu fiz uma quilherinha, vi lá no vídeo da prima Andréa Eu falei, aí, boa ideia, prima, vou fazer Então é isso, gente, bora nos acompanhar um pouquinho nesse fim de semana, tá bom É, o pai foi lá em casa, hoje cedo, a gente com um tempão lá conversando E eu não tinha feito muita coisa ainda não, porque Quarto, quinto, sexto eu começo meio que a mexer com faxina Aí depois sábado e domingo, só uns retoques E manutenção, né Saúde Comprar é bom, né, gente Tem gente que fala que é ruim na hora de pagar também Mas na verdade não é diferente, ela dá alívio, né Tem gente que fala assim, comprar é bom, mas pagar é ruim, é nada É, acaba logo, compra mais, isso aqui é nossos móveis, nossas coisas Conforme nós vamos pagando, nós vamos comprando mais, né Então na verdade é gostoso também, não é ruim pagar Acaba rápido Dá uma abastecida no carro, né, minha gente Eu tava olhando aqui, ó, a notinha da geladeira A gente pensa que as coisas demoram, né, mas como que pode? De hoje já foi pago cinco, agora falta cinco só Só entre aspas, né, mas falta cinco Tô conversando aqui no vídeo E parece que foi esse dia que aconteceu tudo aquilo Que a gente comprou a geladeira já tem cinco meses Já foi pagado cinco parcelas E falta cinco, novembro a gente acaba, se Deus quiser E ele quer, em nome de Jesus Aí um dia a gente vai pra cozinha Porque, ai, só Deus sabe o aperto que eu passo Só com aquela pila Cheirinho de espetinho, que delícia Coloquei a quilherinha aqui, ó Pra poder cozinhar, gente No restante de frango que tinha Eu vou tampar ali, deixar cozinhar Ana na loucinha Como muitas vezes Eu terminei de varrir aqui dentro, organizada Porque eu cheguei, deu de ódio, eu fui lavar o carro Porque senão ele falou que depois da preguiça É, a mãe tá lá com as crianças no quarto Meu Jesus, ó a creche Vão cair lá do outro lado Ele é muito eficiente Cada ideia Cada ideia é boa, né? O Ronaldo é visita em casa? Tanto que ele gosta de quilherinha Nem quilherinha vai comer, já vai pra Camorão Vai lá pro sítio do pai da Jaque Eles mataram o porco, essas coisas? O pai da Jaque não, mas o sogro É, o sogro dele Nossa, que amor Aí tamo comendo já O Edvaldo terminou o carro Agora tá lavando lá fora Várias coisas Oxi, que isso, ó Brabo, esse negócio não dá certo Ah, ele ficou limpinho também Tchau, tchau 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 Vou cozinhar uma canjica aqui, gente Vou falar pra vocês a dica da margarina Com uma amiga do canal Deu pra mim tem muito tempo Que ela me deu essa dica E algumas amigas ainda não sabiam Que é pôr uma colher de margarina Quando for cozinhar a canjica Ó, não dá gosto na canjica Não muda nada E não deixa ela ficar Derramando água E fazendo aquela sujeira toda Que a canjica faz, sabe? Então é maravilhoso, gente Essa dica, perfeita Acho que eu vou colocar um pouquinho Mais de água aí Pra deixar cozinhar Ai Lava ali tentando Ajeitar nessa sobrancelha Ai, gente, sabe aqueles dias Assim que tua autoestima Tá lá no chão? Esse é meu dia hoje Mas faz parte, né, gente É normal das mulheres Tem dia da autoestima Tá baixo, né? Fazer o quê? A gente olha aqui Põe um defeito na gente mesmo Aqui, outro defeito ali E a gente de repente pensa Meu Deus Não posso reclamar Tem gente numa situação tão difícil E eu aqui reclamando a tua Né? A gente tem que ficar exercitando isso Pra não ser ingrato Mas então, gente Vocês viram aí que eu ponhei A canjica lá pra cozinhar, né? Aí Eu tinha comprado paçoca Pra pôr Vocês viram no vídeo da compra Mas daí comeram quase tudo a paçoca Eu comi, as meninas comeu Deu todo mundo Meu Divaldo Aí ficou pouca Tem um pedaço assim Mais ou menos só Eu vou colocar mesmo assim Daí eu ia pedir pra ele No mercadinho comprar mais Mas aí eu lembrei do Da pasta de amendoim Que tem na geladeira Né? Que é amendoim puro Aí eu vou pôr pasta de amendoim O resto da paçoca Leite condensado Leite, né? Vocês já sabem Daquele jeitinho que eu gosto Da canjica Eu gosto dela com amendoim Com paçoca Fica muito bom Mas daí a pasta de amendoim Lá também já dá pra usar Porque é bem gostosinha também A sua autoestima não tem que ser igual a minha Tem que ser igual a da Ana Vira a cabeça, Ana Eu não tô com autoestima Então, você tá com autoestima alta? Tá se cuidando Não Olha a cara que bonita Eu vou lavar Você também? Deixa eu ver Ana, ela é muito pequenininha pra isso, Ana Vira aqui, Fia O que é isso da tua cabeça? Ana, Cláudia, Gaspar Vira aqui Ô, Fia, é sério O que você passou no cabelo? Ana vai lavar pro cedo no banheiro Vira pra me ver Eu sei lá Eu tô pegando qualquer coisa lá E misturando o cabelo Vira aí, minha fia Mas como qualquer coisa Que um pouco derruba tudo o cabelo Não sabe por quê Tava cheio de coisa branca É o ovo? Não Meu pai amado Esses meninos Eu tô querendo tira Eu tô com o xodó Que diferente que a gata preta Tá nem aí 6h44, gente Já estamos quase saindo de casa Vamos pra igreja Já me arrumei A Ana tá terminando de se arrumar Ela tá com esse sutil vermelho Mas ela vai pôr uma blusa por cima Senhoreia de pronto A Maria e a mãe tá ali também Quê? Saiu, né? Dona Maria ali Dona Maria E a mãe tá lá fora Vou fechar a casa Gente, já já nós sai Vamos adorar a Deus Hoje é santa ceia A santa ceia seria sábado que vem Mas foi adiantado Porque no próximo fim de semana Que seria a ceia Vai ser um recital A Evely vai participar O Vitor, né? Da Vanessa Quem faz aula de música De canto Essas coisas, né? De instrumentos Assim Vai ser lindo Vou ver, gente Talvez se eu vou Vamos ver, né? Como vai ser Mas é isso Vou terminar aqui as coisas E bora pro culto São a porta de entrada Para os Não tem jeito de nós Entrarmos no céu sem eles Em meu coração Não tem como agradecer-te O que tens feito por mim Eu só quero agora dar-te Minha canção Chegamos em casa, gente Já tem um tempinho Aí, ó Eu terminei aqui a canjica Agora tô deixando ferver um pouquinho O Edvalo tá fazendo um arroz Que a mãe comprou duas porções de frango Vai fazer pra comer com arrozinho também E tem, ó Canjica de sobremesa Pra quem quiser Gente, a Maria não gosta mais da testa dela Ela tá batendo Olha só o galo roxo ali Ela bateu umas três, quatro vezes a testa hoje Você não gosta mais da sua testa, Maria? Quatro vezes E ó lá A cicatriz dos pontos Aquela vez Ela tá bem aqui, ó O amor Chega a partir não Que daí não dá pra ver Ai, gente Antes tarde do que nunca As porções chegou, ó Olha que legal Dessa vez Aí limãozinho Uns molho aqui, ó Aí é frango As duas Tá bom, eu quase não gosto Olha esse aqui, tá quentinho Eu não tava aguentando mais de fome Peguei um pouquinho da canjica e chegou Depois eu como canjica Ó, ficou lindo e gostoso, né De canjica Foi bom Aí eu também comprei mais dois pacotes De salão em coragem No dia seguinte É a doutrina que nos ensina a defender a nossa fé Tá bom? Apologética é isso Sabe um pouquinho Como vocês viram aí, né, minha gente Outro dia por aqui já Graças a Deus Domingou E chegamos agora Da escola dominical O Edvaldo chegou já pegando o rastelo Tá rastelando o quintal Tá rastelando lá pro lado de fora Lá na rua Depois, daqui a pouco Ele passa pro lado de dentro A Ana vai lavar uma loucinha ali, ó Eu vou recolher roupa Dar uma organizada na casa Uma varrida Cada um vai fazer uma coisinha, né Aí depois eu vou fazer um arroz Pro nosso almoço Porque a carne já tá garantida Gente, tadinho do meu tio Meu tio Darcy É... Ele comprou frango assado pra gente Aí falou que depois vai trazer Ah, ele é um amor, gente Eu vou falar pra vocês Meus tios é sensacional Esse meu tio Darcy Minha tia Rosilda Sempre agradando a gente Assim, com uma coisinha ou outra Sabe? Então daí Depois eles vão trazer Deu fazer só um arroz mesmo, né Não é Ficar fazendo muita coiseira não Que já é frango assado É uma delícia, né É maravilhoso Então bora lá nos acompanhar Um pouquinho no nosso domingo também Tá bom? Se você ainda não deixou seu like Já deixa seu like Se inscreva Você que ainda não é inscrito Você cheia das graças Até começar a brigar, né? Não é o que eu quero, gente Não é profetizando Mas dá nisso Quando começam de brincadeira demais Aí vocês já sabem o que dá, né? Ah, e a mãe Ela foi com a gente Mas ela ficou lá Porque ela chegou na igreja E a igreja é do lado do hospital Porque ela tem que pegar Um encaminhamento Que ela vai fazer Uma ressonância magnética Acho que é a ressonância que fala Porque é daquele negócio Que vê o tumor, sabe? Que ela tem O tumor de hipófise Daí ela precisa pegar O encaminhamento E também foi consultar a gente Por causa de uma dor de cabeça Que tá aqui Não tá passando, sabe? Ai, não é fácil não, né? Mas então daí Eu falei Tô ligando pra ela De 10 em 10 minutos Que daí quando ela terminar A lada A gente busca ela Não se assustem Mas dá só uma repassadinha Pra vocês verem A situação dessa casa Olha isso Meu Deus do céu Vou dar uma organizada, né? Pôr as coisas no devido lugar E varrer Você gostou da escolinha hoje? O que você aprendeu? Conta pra nós Não sei Oxe, você sabe sim Depois ela me conta tudinho, gente No vídeo ela fica falando Que não sabe O que você aprendeu hoje lá? Então lembra Eu não sei O que você aprendeu, Ana? Não sei Não sabe Ninguém sabe mais nada? Tão tudo com vergonha Essas meninas, viu? Então deixa eu Eu sei Ela aí sabe, gente A Ana sabe Mas a Ana quer falar O que, Maria? Eu sei Do que que foi? Do Moisés e do Egito Moisés e Egito? Sim Moisés e do Egito Moisés e Egito Moisés e Egito Mas aqui o do Egito é o José Brabo Hã? Mas aqui é de brabo É o Egito O Egito do brabo? Sim Vocês dissimparam aí O que a Maria Tá tentando falar Tadinha Oi Moisés Do deserto Do deserto, não é, amor? Não Do Egito É, lá que ele foi no Egito Pra libertar o povo, não é? Tá certa, Maria Moisés também foi pro Egito Pra liberar o povo do Egito, é? Que Deus mandou Né, Maria? Poderia tirar o capeta agora Tem José do Egito Tem Moisés que foi pro É pro Egito Né? É Moisés brabo Moisés brabo? A Maria disse que aprendeu Sobre o Moisés brabo Ai, Senhor Faraó? Sim Ih, tá bom Faraó, então, amor Não é o Moisés brabo Moisés era bom Moisés brabo É o faraó Eu sou igual a Ana, gente Eu sei tudo que eu aprendi Mas assim Eu tenho uma dificuldade De explicar, sabe? Ai, eu queria ser melhor Pra explicar as coisas Que eu entendi Eu fui melhor Eu tenho muita dificuldade De explicar pras pessoas As coisas que eu entendi, sabe? Cadê minha aliança? Eu tinha tirado, gente Que quando eu tô no meus Perto dos meus dias Minha mão incha de noite E daí fica incomodando Eu tinha tirado minha aliança E coloquei aqui E esqueci Isso aí sem ela Parecia que eu tava sem dedo Agora sim, gente Agora tá habitável, né? Melhorou muito Muito, 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 muito Aí, ó Já organizei Varrir Daí Aqui, ó E a Ana continua, né? Ajeitando aí Daí Senhora é de Castelo já Tudo quintal Lá fora Aqui dentro Ó, eu dei uma varrida também Vai ficar mais bonitinho Eu vou recolher essa roupa ali Agora também Esse arroz do Divaldo Que ele fez ontem à noite Ficou maravilhoso Aí eu tentei reproduzir Igual o dele Coloquei alho Cebola Os temperos lá Que eu tenho Que é esse tempero Que eu uso mais em carne Ele colocou no arroz também Ficou tão gostoso Eu nunca tinha experimentado No arroz Daí Esse aí vai cozinhar Eu vou pegar e Jogar esse aqui ali Por cima também Ó, que tá novinho Fez ontem à noite A Ana tá quase acabando Tá quase É, ninguém mandou Ficar enrolando, né? É tão bom Quando a Ana pega Pra lavar a luz Quando eu tô fazendo almoço Que eu já vou ponhando tudo ali Ó, já vai lavando Daí não fica nada Depois que Termina o almoço Que terminou o almoço Daí fica só Que come depois A Ana ia usar Aí dela do nada Né, amor? O Divaldo deu uma saídinha Ele foi lá comprar refrigerante A gente tava meio relaxada Esses tempos atrás, né? Sobre a escola bíblica E ai, Deus me livre Gente, é muito bom a escola, né? Desde domingo passado A gente começou a ir de novo Agora faltar, assim, ó Só por uma coisa Que não dê pra ir mesmo Assim, que fala Nossa, não deu pra ir Mas outras coisas Não tem mais desculpinha, não Escola bíblica é muito bom, né? Pra nós adultos E principalmente Pras crianças, né? Que aprende demais Nossa, muito bom Gente, quem trouxe a mãe Foi meu tio E ele já trouxe os frangos E coca também, tadinho Meu Deus do céu Aí aqui tem dois Aqui tem dois Porque é meu E do meu irmão Welito E meu irmão Welito Vai me buscar Ó, que delícia, gente Tem maionese também Só o tio mesmo Você lida frango Maionese Nossa, meu Deus do céu Que que é isso? Pra estar amarrado no mato E espera o arroz Tá fazendo Olha dessa bagunça Após almoço, minha gente Ai, por que que louça é assim, né? Sabe que tem como uma mágica? O louça podia ser descartável, né? Não Mas eu tô falando assim Que isso teria que ser uma lei Igual algumas coisas descartáveis A louça você também Aí isso é bem baratinho Pra ficar comprando Porque ai, nós mal terminamos De lavar já de novo Já está dando, gente Uma hora em ponto Minha cunhada acabou de sair daqui Que veio buscar o frango A coca deles E estamos só indo Dar uma volta Cadê a Maria? Maria tá ali, meu Deus Tá aqui, dá pra mais fazer Não sei onde a gente tá indo Mas só tá saindo, né, Joana? Vai tá com uns planos na cabeça Mas não sei Onde o nariz levar, nós vai Primeiro lugar, nós vamos já sair É, primeiro lugar Nós vamos passar na Regina um pouco Aí depois nós vem Ah, porque ela quer ir no parquinho Nós vai passar no parquinho um pouco também, Maria Calma Mas o parquinho é mais tarde, não, Maria? É, mais de tardezinha, né? Quando a gente for Onde a gente tiver de ir Daí depois nós passa no parque Mas se não você tá sujo, mãe Pagar dos outros Se você chorar daí não vai a hora nenhuma Oi, gente Tudo bem com vocês? Ai, meu nariz tá coçando Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Meu nome é Maria Alice Maria que gostosa Oh, meu Deus Alice Gabriela e linda Onde que eu tirei Maria Alice? Não sei Desde quando você falou que o nome dela Ia ser Alice Gabriela Eu confundo com Maria Alice? É, ela Olha, e aquele é o José O José do Egito Não, José do Egito não, né, José? Eu sou Alice Gabriela Meu Deus Coitado, se a menina tivesse um monte de criança Que vão toda hora, né? O que tá fazendo, Maria, Vitória? A bicha tá manhosa hoje Eu tô muito manhosa Minha titia conversa demais Eu solo Ela tá segurando a roupa? Sim Parando Deixa ela comigo um pouco, gente Parece um urubu na carninha, né? Meu Deus Continua a foto É uma disputa Pra pegar esse bebê É uma disputa Tem café, eu acho Não, eu quero Eu já odeio os cafés É uma disputa Pra pegar esse neném, minha gente Tá tudo sentindo de ser Eu não tô gostando Dessa conversa com o seu tio Não, tem que conversar comigo Filma não Filma eu não Eu gosto de que filma eu Vou pra ser salsa Não o cabelo Eu sou brauta Ela gosta do meu jeito Não, mas nem liga Ela chama eu também Coisa gostosa, gente Eu não gosto de filma eu Eu não gosto Saímos lá da Regina, gente Agora já são Do 1h59 Que legal Nós saímos de casa Meio dia 59 Agora aqui Nós saímos da Regina Agora aqui é 1h59 Aí o Eduardo passou aqui Calibrar os pneus Do carro Que a gente agora Vamos num sítio, gente Vou explicar pra vocês Dons irmãos da igreja Que eu conheço assim Desde que eu nasci Sabe Que a minha mãe Pra vocês terem ideia Conhece eles Antes dela casar São pessoas assim Maravilhosas Irmãos Que a gente carrega no coração E Lembra aquela história Que eu contei pra vocês Que uma vez eu fugi do Divaldo Que a gente namorava Foi pra casa deles Que eu fui E eu Nossa, eu ia pra lá direto Direto São muito Muito gente boa Umas bênçãos Aí nós vamos lá No sítio deles hoje Passear um pouquinho Sempre nós se encontra na igreja Fim de semana Quando você vai lá E a gente acaba que nunca vai Mas hoje nós vamos Lá dar uma passeadinha Um pouquinho na casa deles Né meninata Nossa, que sol quente Meu Deus Esses vidros do carro Não tá abrindo Tem que levar lá pra arrumar Tem que abrir Essas janelinhas pequenininhas Ali ó Dá um calor Só que ela lá abre um pouco Posso sentir A tua presença Vem tomando Esse lugar Posso ouvir A tua voz Me pedindo Para adorar Enquanto você adora Eu faço um milagre aqui Não pare de adorar A tua luz Só está nesse lugar Eu quero te tocar Eu quero te tocar Eita As melhores coisas Era essa manteiga Requeijão Não, é tudo caseiro Deixa eu vir de cá Vai lá, irmão Tirar daqui Uma selfie Para pegar todo mundo Vou de lado Põe nas minhas fotos de lembrança Vai lá, irmão Vem cá, Fim Passei tudo Vai lá Vai lá Para tirar a foto Vem com o pai Deixa eu ver qual ângulo Fica melhor Vai daqui, Jun Aqui vai ficar mais clara Olha aqui, Marinha Junto com essa turma Ficou bonito Vai mais para o lado Ai, que linda Ficou uma foto Ei, glória a Deus Amém Ai, negócio Tudo que é verde Tudo que é legume Pode deixar aqui aberto, né? Aqui vai ficar carregando Abóbora, para quê? Puxar a boba Ô, meu abóbora Ela está querendo ir junto Ô, minha filha Fica aí Está querendo ir junto Olha o lugar bom Ai, então Eu ia te perguntar Você tinha ainda aqui Aquele pezinho Será que é esse aqui Que eu estou achando? Que tem lá Que era perto Lá da outra casa Debaixo lá Acho que não é isso aqui não O que é isso? Que bonitinho Cheio de laranjas É, uma laranjinha mesmo Mas eu comei com casca e tudo Que legal Nunca comi Mas é boa? É meio verdinha Mas você come com casca e tudo Ah, que gostoso Nunca vi isso aqui na vida Tá, Maria? É uma vitamina Que é uma beleza E eu tomo Todo o risco que eu passo aqui Eu como duas, três Então, aqui é para isso que me dou bico Ô, Ana Nem sei se o Divaldo conhece isso Vem cá, você e teu pai Não sei se vocês conhecem isso Não, vem cá Vem cá ver se vocês conhecem o negócio Aquela ali É de laranja e champanhe Nossa, que legal Chama teu pai Agora eu quero que eles vejam isso aqui As casca é docinha É, que delícia Não, é gostosa Morde Laranjinha, que legal Eu já mordei Eu morde aqui Acho que é carambola Carambola, não Sei lá É uma roxinha assim gostosa É, seringuela É, seringuela, isso mesmo Morreu, que dó Vem cá, Joga Quer que você veja uma coisa É bom, mãe Ah, come, amor É gostoso, não é ruim, não Hum Olha a camada, menina Dá mais uma, mãe Tomamos um café gostoso Tamo andando É isso que eu falei pra Vocês tem um pôr-do-sol privilegiado aqui Olha que coisa linda Maravilhoso, meu Deus Com Deus, meu amor Com Deus Com Deus Com Deus, tá A janela tá abrindo aqui É Com Deus, Deus abençoe Qualquer coisa aqui Qualquer hora nós fazemos a feijoada Aham, beleza Com Deus, Deus abençoe Gente do céu Que tarde mais maravilhosa Olha Eu vou falar pra vocês Eu sempre vejo eles na igreja A gente se abraça Se cumprimenta E tudo E fazia tempo que eu não vinha aqui no sítio deles Antes eu vinha até de ônibus, sabe De circular De a pé Vocês já sabem a história De todo jeito É maravilhoso estar com eles Nossa, mas que tarde maravilhosa Qualquer hora nós vamos voltar de novo Combinado de fazer alguma Uma feijoada Uma cotó Alguma coisa ali E nós precisamos visitar eles mais vezes Ainda tinha dado uma relaxada Mas ôs pessoas maravilhosas Né, Edvão? Bom demais Ai, gente São incríveis Agora nós estamos indo embora E aqui Esse sítio deles é vindo pra Campo Morão Sabe? Mais ou menos no meio, né, Edvão? É mais perto de Araruma Um pouco, né? Mais perto de Araruma Do que de Campo Morão Ai, mas foi bom demais Ó Tô levando Requeijão caseiro Que ela faz Que eu amo Desde pequenininha Que eu amo que ela faz E... Arroz doce Muda de couve Almeirão O couve é mudo Agora o almeirão É fazer salada mesmo Mas é isso, então, gente Já já A gente tá lá em casa Vocês viram aquela laranjinha Que legal? Nunca tinha comido, gente Eu falei, ó Se eu morresse hoje mais cedo Eu não sabia que aquilo lá existia Tô até com a sementinha Tô até com a sementinha dela Aqui na boca ainda Eu nunca tinha visto Aham Nunca tinha visto Aí na minha vida Que coisinha gostosa Come com casca e tudo Vocês já viram? Me conta que vocês já viram Eu nunca tinha visto 6h16, gente Chegamos correndinho Só aguardamos as coisas Fomos correndo Se arrumar pra ir na igreja Ó Já tô pronta aqui O Divaldo, Maria, Ana Catando um creme ali Que ela derrubou Mas nós já estamos Indo pra igreja E hoje A nenê da Regina Vai ser apresentada, gente Vai ter a apresentação dela Aí hoje vai ser a apresentação Da nené E vou gravar lá um pouquinho Na hora pra vocês também Vai lá no corredor, então 10, versículo 13 É o versículo 16 É o versículo 16 Nunca entraram Esse aqui Ele tomou assim Glória a Deus Queridos Esse texto Parece que assim A gente tem repetido Constantemente Ele na igreja Quando nós apresentamos Crianças no altar O Senhor E é importante E é importante É importante nós Atenarmos E o João E a irmã E a irmã Que a Alice Que vocês estão apresentando O amor Caro Senhor Nesta noite Ela Ela Na verdade Ela não Ela não São de vocês Ela São do Senhor Ela é do Senhor Porque eles A Bíblia Que os filhos São heranças Do Senhor E ele Apenas colocou Nas nossas mãos Para que nós Pudermos cuidar Deles Para o Senhor E é certo João E Maria Regina Que Um dia Nós vamos Comparecer lá Diante de Deus E Ele vai Pedir Para estação De conta Ele vai Perguntar Para vocês Quando vocês Chegarem lá João E Maria Regina Eu coloquei A Alice Dentro da mão De vocês E vocês Como cuidar Dela E é por isso Que nós Tentou a responsabilidade Muito grande De ensinar A criança No caminho Que eles Devam andar Ensinar Eles a orar Ensinar Eles a ler A palavra Ensinar Eles a Aprender O caminho Da igreja E eles Só aprendem Isso Com Nossos Reservos Nosso Nossa maior O melhor método De ensinar Os filhos É a gente Fazendo O método Que Jesus Usou Para nos ensinar Jesus Ensinou A gente Orar Orando Jesus Ensinou A gente Falar a verdade Falando Então a forma Mais autêntica Da gente Ensinar Os nossos filhos É fazer É uma das Formas Eficiente Para a gente Ensinar Os nossos filhos É Fazendo os Cultos Domésticos Em casa Reunindo Uma família Lendo a Bíblia Com os filhos Orando Com eles E eu tenho Certeza Que se assim Você nos diz É Ela jamais Vai se esquecer De Deus Jamais Vai se esquecer Jesus Que Deus Abençoe Vocês Que o Senhor Os abençoe Gracilasamente É Eu vou Usar Fazer Usar Um protocolo Aqui Que é Com pegar Criança Tá bom Então os irmãos Vocês Arquem Só nas duas Hormas Vocês Prometem Diante de Deus Da igreja Como testemunha Criar Essa criança No terror Do Senhor Vocês prometem Guiar Essa criança Diariamente No pleno conhecimento Do caminho Do Senhor Vocês prometem Instruí-la Para que Conheça Cristo Como seu Único Salvador Pessoal Promete Dar Essa criança Um exemplo Sólido E piedoso De vida Cristã Vocês Diante Diante de Deus E dessa Congregação Eu Os Resorto A que se Dedique A essa Sagrada Obrigação Com sabedoria E percebe-nos Gostou de mim Mais uma vez Mais uma vez Nos colocar Diante Do Senhor Nós colocamos O Senhor Diante E que o nome Do Senhor Seja sempre Glorificado Na vida Como teu Cervo Reconhecendo As minhas Limitações E fraquezas Mas é no teu Nome Pai É para a tua Glória e louvor Que eu apresento Alice No teu Altar Apresento Para a tua Glória E teu louvor Em nome De Jesus Em nome De Jesus Amém E amém Glória a Deus Amém Maria a Deus Eu já perdi Os costumes De pegar aliança Não aparece Um neto Em nada Não aparece Um neto Em nada Certificado De apresentação Certificamos Que Alice Gabriel Gaspar Xanderlano Filha De irmão Paulo Santo Xanderlano E Maria Regina Da Da Silva Gaspar Foi apresentada Ao Senhor Conforme o exemplo De nosso Senhor Jesus Cristo Para 1 da 3 de julho De 2022 Apresentado Pelo pastor João Batista Da Silva Quantos querem parabenizar Esta casa Amém Deu tempo Deu tempo Deu tempo Deu tempo de vir Só agora Depois do culto Ai nós Pega E faz o Vitor Se sujar também Né Vanessa Calma aí Minha filha Calma Vanessa Sou doida Você está de salto Ai que suja Ele está com o saco Sai da igreja É Pior Saiu do salto E subiu no chinelo Aí Eu falo assim Aí eu faço Se sujar o Vitor Também Pois é Né Hora dessa Gente Olha aqui Perto da casa Da Vanessa Um lanche Está dando até nó Eu comprei Esse dia Lembra que eu pedi O número Para você Aí eu comprei Que delícia Aquele queijinho amarelo Que eles põem Eu sempre peço Lanche Eu falo Ai senhor Tem que encontrar Ai é bem gostoso Você gostou Já gostoso Nem quer saber Do lanche Quer saber De uma mordida Esperar a Maria Brincar um pouco Se eu não trouxesse a Maria Ela não ia deixar nem eu dormir É Ficou pedindo o dia inteiro É que ela está empolgada Acho tão engraçado Que ela viu o Vitor vindo Ela está com medo Ela viu o Vitor vindo Ela falou Se ele está indo Eu posso ir É então Eu estava no portão De tocar ali Caberna Vem correntinha Eu fechei o portão Ah mas ai Daí parou Começou a latir Já daí Ela ficou brava comigo Ela falou assim Cara Você está mandando Para me mandar Minha vida 9h21 gente Chegamos em casa Aí estou esquentando Aqui canjica Para a gente poder comer Fiz a canjica Ontem a noite Eu comi só um pouquinho Aquele pouquinho Que vocês viu no copo Que eu falei Que tinha colocado Daí a porção chegou Foi só aquilo lá Ninguém comeu mais Aí estou esquentando Esse tanto aqui Tem mais um tanto Lá na geladeira ainda Aí a gente vai comer Para matar a fominha Está muito gostosa Aí coloquei um tanto aqui Coloquei mais um pouquinho De leite Para esquentar Gravei esse fim de semana Completo Inteirinho para vocês Desde ontem de manhã Até hoje à noite Então Foi bastante tempo Foi bastante tempo Vocês passaram aí O final de semana Inteiro com a gente Espero muito Que vocês tenham gostado E eu vou ficando por aqui Deixe seu like Para mim Se você ainda não deixou Se inscreva Você que ainda não é inscrito Que vocês tenham uma ótima E abençoada semana Em nome de Jesus Tá bom? Super beijo Que Deus abençoe Grandemente cada um de vocês Tchau, tchau E até o próximo vídeo Se Deus quiser Mas se Deus mudou A minha vida Também vai mudar A tua história Deus não deu Seu único filho Pra morrer por nós Em voltura Derramou seu sangue Carmesim Por você E também Por mim